Bem-vindos às Fasertalks. Hoje vamos falar e perceber como assegurar equidade no acesso aos cuidados de saúde. E para isso temos connosco a doutora Maria de Belém Roseira, Ministra da Saúde entre 1995 e 1999, ex-presidente do Partido Socialista e ex-candidato à Presidência da República. A doutora Maria de Belém é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e ocupa lugares de destaque no país e no estrangeiro, em várias instituições. Atualmente colabora como membro de órgãos sociais, seja de universidades ou organizações privadas e da economia social, como por exemplo a Associação Dignitude. Bem-vinda doutora Maria de Belém. Muito obrigada. Eu gostaria de começar por perguntar, quais é que são na sua opinião as principais barreiras no acesso aos cuidados de saúde na população portuguesa? Eu diria que as principais barreiras radicam na falta de preocupação que possa existir do ponto de vista das políticas de saúde para tentar colmatar as dificuldades de acesso a cuidados de saúde. Nós todos ouvimos falar no problema das desigualdades, ou na questão da igualdade, como construir a igualdade, a igualdade vai um bocadinho mais longe, porque tem preocupações de justiça, não é? A igualdade visa criar oportunidades, o mais parecidas possível, entre todos os tratos sociais, a igualdade busca ter políticas ativas no sentido de corrigir aquilo que está para além das nossas escolhas. Porque se nós formos muito dependentes, se nós não tivermos capacitação, se nós formos pobres, se nós formos doentes, é evidente que não conseguimos usufruir daquilo que a nossa vida coletiva nos proporciona e sobretudo uma vida coletiva organizada no sentido do respeito pelos direitos fundamentais. E, portanto, aquilo que nas nossas constituições de países ocidentais são considerados os direitos fundamentais, digamos, em termos de política internacional e de direito internacional público, são os direitos humanos. Portanto, é igual dignidade de todas as pessoas e os mesmos direitos. É evidente que eu só terei os mesmos direitos ou a possibilidade de gozar dos mesmos direitos se eu tiver uma capacitação que me permita que isso aconteça, não é? Portanto, sendo hoje em dia os direitos fundamentais devendo ser de acesso universal, eu tenho que construir as condições para que eles sejam mesmo de acesso universal, não é? Se eu me conformo, por exemplo, com o abandono escolar, eu vou ter crianças desprotegidas e crianças que não serão cidadãos ativos quando chegarem à idade adulta, não é? Se eu não invisto para libertar as pessoas de pobreza, elas não têm condições para se libertar dela, evidentemente, e para serem livres, para exercer a liberdade, e tudo isso se constrói com a maior capacitação. Eu tenho que dar ferramentas às pessoas a nível da literacia, a nível da formação profissional, para que realmente elas possam escolher aquele que é o seu projeto de vida. Isto tem que estar tudo ligado. Evidentemente que tudo o que falha nesses domínios se vai converter em doença. Se é doença, é pressão sobre o sistema de saúde. E se é pressão sobre o sistema de saúde, ele é o mais sensível de todos na identificação dessas dificuldades. Doutor Maria Belém, e na sua perspectiva, como é que acha que nós, ou quais é que seriam as principais prioridades para nós conseguirmos efetivamente melhorar esta questão do acesso e da falta de equidade que ainda existe no nosso sistema de saúde? Eu costumo dizer que primeiro é preciso acudir aos problemas que surgem, não é? Mas depois é preciso reconstruir. Temos que investir. Temos que investir nas pessoas no sentido de melhorar os indicadores de saúde, mas melhorar também as suas condições de vida. E nesse sentido, eu acho que Portugal tem, digamos, um serviço estratégico para atuar do ponto de vista da saúde, que é o Serviço Nacional de Saúde. A Constituição reconhece, reconhece que ele é o seu instrumento fundamental para que as pessoas exerçam o seu direito à proteção da saúde, mas a Constituição não diz que ele tem que estar sozinho. Pelo contrário, ele deve articular-se com todos os outros agentes, sejam agentes dentro do próprio sistema de saúde, sejam agentes à volta do sistema de saúde ou que contribuem com a sua ação para a melhoria de condições de vida das pessoas. Eu penso que cada vez mais devemos ter uma atuação que parte da análise da situação, não é? Portanto, nós temos que conhecer a realidade para poder intervir sobre ela e depois identificar quais são as nossas forças, as nossas debilidades e com quem é que nós podemos juntar forças e como é que nós podemos corrigir as nossas vulnerabilidades. O futuro, evidentemente, que comporta ameaças, mas comporta muita esperança e nós temos que saber utilizar bem estas oportunidades, esta mudança de era para fazer com que o Serviço Nacional de Saúde e o Sistema de Saúde garantam o exercício do direito à proteção da saúde, respeitando os direitos fundamentais. Dr. Maria de Belém, como é que vê, e focou-se muito nesta necessidade que nós temos de fazer uma recuperação e de retomar da atividade assistencial, que é uma tarefa, eu diria, muito grande e tendo em consideração as limitações que existem no próprio Sistema Nacional de Saúde, como é que vê a colaboração entre o público e o privado? Eu vejo essa colaboração sempre que necessária, com muita transparência e tendo em atenção as necessidades das pessoas. Muitas vezes esta discussão é feita com uma grande carga ideológica, a carga ideológica existe nas escolhas democráticas dos cidadãos, agora quando nós estamos a decidir sobre aquilo que tem a ver com a vida, a saúde das pessoas, as pessoas e o interesse delas é que tem que estar em primeiro lugar. Agora, evidentemente, nada nos dispensa de usarmos os recursos que existem, não apenas no público e no privado, mas também no social. O social tem uma grande tradição em Portugal, está muito próximo das pessoas, inspira muita confiança a muitas das nossas populações, é também um agente indispensável, aliás, se não fosse o setor social, nós não teríamos tido praticamente rede de cuidados continuados, é preciso pensarmos nisso e, evidentemente, dar novas tarefas. Eu criei os sistemas locais de saúde que em determinadas zonas da população contam com todos os agentes e é, sobretudo, um micro-mundo onde nós podemos realmente fazer saúde em todas as políticas, porque entram as câmaras municipais, entram todos os agentes locais, todos os níveis, desde a educação, à cultura, às universidades, às estruturas de saúde, às estruturas sociais, etc., para todos juntos, realmente, se investir na melhoria das condições de vida e, sobretudo, no investimento, na capacitação das pessoas. Bem, doutora Marina de Leia, infelizmente não temos muito mais tempo, queria agradecer, obviamente, a sua presença e por ter partilhado connosco a sua visão e a sua vasta experiência sobre este tema, que foi, sem dúvida alguma, muito importante. E quanto a nós, encontramos-nos de novo numa das próximas edições do Pfizer-Pox. E quanto a nós, encontramos-nos de novo numa das próximas edições do Pfizer-Pox.